Tô querendo é dar um tempo de tudo Mas ao mesmo tempo quero Te mostrar é no meu mundo Sei que a fama não é uma das melhores Mas te provo que é histórias O que inventam com meu nome Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone É só sentar e tomar Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone É só sentar e tomar Eu quero é dar um tempo de tudo Mas ao mesmo tempo quero Te mostrar é no meu mundo Sei que a fama não é uma das melhores Mas te provo que é histórias O que inventam com meu nome Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone É só sentar e tomar Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone Se tanto te dou iPhone É só sentar e tomar Se tanto te dou iPhone Versão exclusiva Boa noite, baby Ah, bebê O que a banal vai ficar Boa noite, baby Pira noite, amor Se tanto te dou iPhone É só sentar e tomar Boa noite, baby